Bom, bom, eu queria falar bom dia, mas já tá quase dando a noite Então fica assim, boa noite, boa tarde, boa noite, né? Ainda é boa tarde ainda, vixe que mistério Boa tarde, boa noite e bom dia pra quem vai tá vendo o dia cedinho, cedinho Mas eu gosto de falar na sequência, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, vixe que mistério De qualquer forma, fica aqui aquele apete de Macumalicate Pra os amigos seguidores, pra todos vocês aí Que estão acompanhando aí o canal Calu da Bahia Vai vendo Muito obrigado, viu, a todos Papai do céu, abençoe cada um de vocês aí Os novos inscritos Ei, você que tá vendo o vídeo pela primeira vez Valeu, valeu, viu? Muito obrigado, que Deus te abençoe Continue conosco aí Continue conosco, veja que tem bastante Vídeos Viajando aí pela Bahia Nordeste inteiro, né? E pra fora também Em outros estados aí é só mandar Se o K10 mandar, quem vai tá aqui, viu? Vixe que mistério 23 anos de profissão Já rodei em 22 estados do Brasil E quem já passou por muitos lugares foi eu, viu? Tô aqui Mais na região de Leos Por aqui mesmo Mas se tiver que viajar eu vou, viu? Pra qualquer lugar Vixe que mistério É só mandar, viu? Vai vendo Eu, Calu da Bahia, né? Caminhoneiro Faço os vídeos aí Viajando Estou por cá Na rodovia BA 262 Que liga aqui É... Na verdade não é que liga, né? Eu vou falar assim No retrovisor aí Na saudade, na lembrança Ficou o Uruçuca, né? O Uruçuca ficou na saudade Ficou na lembrança O Uruçuca não ganhou Chorupiru Ficou no retrovisor E daqui a pouquinho Daqui a pouquinho aí No Parabrisa Leos Bahia Capital do Chocolate Terra da Gabriela Cravo e Canela Vai vendo Fiche que mistério Desse modelo, viu? Alguns buraquinhos aqui Na via Rodovia Estadual Mal cuidada Sem preservação Quer dizer Sem cuidados, né? E aí Fica dessa maneira aí Tá? Mas Esperando Em Deus Que eles resolvam isso aqui Que Reformem essa via Que é de bastante Essa BR BA Na verdade Que é de bastante importância Aí pra Bahia Essa rodovia estadual Aqui, viu? Não se engane Não se engane, viu? Rodovia estadual Aqui é bastante Movimentada Pelo turismo E Pela economia Da região também, viu? Aqui passa de tudo Vixe que mistério Vai vendo Povoada Povoada aqui De São José Povoada de São José Aqui Que tem alguns amigos Que são daqui Alguns não, né? Um bocado deles Muitos deles São daqui E Fica aqui, ó Pinto de mão Com um alicate Pra todos Da região Não vou falar nome Porque eu posso esquecer De um ou de outro E aí Fica ruim Pro Calu da Bahia, né? Imagine depois O cara vir Falar comigo Ô Calu da Bahia Você não lembrou Do meu nome Falou o nome De fulano Ciclano Não lembrou do meu Então já não falo Logo aqui Fica aqui O salve O apito de mão Comunicado Pra todos Todos daí, viu? Eu vou estar descendo Nós estamos descendo aqui Vocês estão comigo também Nessa carona aí No sentido Ilhéus No sentido TQH de sossego Kit família No sentido QTH de sossego Vai vendo Kit família É rompendo aqui Com cabeça apontada Direcionada Pra casa Casa Vixe Que mistério Daqui já tá Já dá até pra ver, viu? Estou pertinho Pertinho Da biqueira Do QTH Desse modelo Como eu estava falando A respeito Dos amigos Que moram Ali Naquela Localidade Naquele povoado Quero falar também A respeito Dos vários amigos Seguidores Que estão chegando Pela primeira vez No canal Tá Deixando like Fazendo comentário Aqueles que já se inscreveram aí Aqueles que ainda vão se inscrever Eu quero É agradecer de coração Pelo apoio de todos E dizer o seguinte Seu comentário Eu vejo Seu comentário Eu vejo Respondo um a um Eu mesmo faço isso E quero que vocês participem E quero que vocês participem comigo Lembrando que eu quero estar Junto com vocês Fazendo uns vídeos aí Top Entendeu? Pra que você possa assistir Junto com sua família Junto com todos aí Dentro da sua casa É Com vovó Vovô Titia Titia Mamãe Papai Neto Filho Com todo mundo Com o Gelo Também com o Gelo Vixe que mistério É Com o Gelo também Não é Luiz Bio Bio Luiz Né Com o Gelo também É Com todo mundo Certo? Com a Nora Com todo mundo É um vídeo Formado pra família Certo? É um vídeo formado Pra toda família Com respeito Com educação A todos É Respeitando a todos Não tem imagens Fortes Que possa estar É Que possa estar Vou falar como gente? Que possa ser chocante Entendeu? Pra família Pra os amigos Que são seguidores Então pode ficar tranquilo Pode abrir o vídeo Aí Assistir junto com todos Viu? Conteúdo baseado Com respeito Pra família Tá? E Aqui eu não falo De política Não falo de futebol E nem falo de religião Né? Religião eu Expresso a minha Entendeu? Mas Não Dizendo que é melhor Nem que é pior Nem que a dificuldade É melhor Nem nada disso Certo? É Deus é o mesmo Tá? E ele sim É Digno de honra De louvor E de exaltação Mas O que eu Quero O que eu gostaria É que vocês Ficassem comigo Até o final do vídeo Vendo que agora Chegadinha de Léus Então já tô Ó Léus já tá no Parabrisa já Viu? Vixe que mistério A noite A noite tá chegando Mas Vamos estar rompendo aqui Com cabeça apontada Direcionada aí No sentido Rodovia BA 415 415 E Por que não Rodovia BR Também 415 Né? Eu Eu costumo Falar sempre Dessas duas Etapas aí E sempre Tem amigos Seguidores Que falam pra mim Que não Que é federal Ô Calu é federal Rodovia federal Mas não Viu? Não, não Não é totalmente Federal Ela tem as partes Aí Estadual Tá certo? Ela tem as partes Estadual E federal Copiou? Pegou a instrução? Pegou a dica? Ela não é só Federal não Tem parte dela Que é estadual Tem parte dela Que é federal Desse modelo Então Estou indo aqui No sentido Ela Estou indo pra Vou passar nela Já já Daqui a pouquinho Pegar ela aí No sentido Itabuna Não vou andar Muito nela não Vou andar só Um pedacinho só Mas eu vou romper No sentido Itabuna Viu? Vixe Que mistério Velocidade controlada Aí do Calu da Bahia Ó Vai vendo Tem que brecar o motor Não pode acelerar não Vai vendo Bairro do Iguape Como vocês podem ter observado Aqui atrás Tem as empresas aí Tem os caminhões carregando Eu sempre que passo aqui Faço esse comentário aqui Pra que as pessoas entendam Que aqui é a região De carregamentos De caminhões Vai vendo Eu fico falando isso aqui Olha Eu fico falando isso aí Que é locais de carregamento De caminhões Vejo os caminhões aí Parado Pra carregar E pra descarregar Ó Vixe Que mistério Pra descarregar Ó Tô igual carioca agora Olha aí Edson Vixe Que mistério Ô Ney Tá vendo aí É José Américo Muitos outros amigos aí Eu tô falando agora Igual carioca Você viu Pra descarregar Vai vendo E daí moço Eu fico vendo esses caminhões aqui Ó Continuou É E fico só na Na vontade Viu Na vontade De tá na estrada De tá Fazendo os carregamentos As descargas também E botar acelerando Viu Ó o 30 metros aí Entrando aí Vixe Que mistério Dois deles Viu Dois 30 metros É No baú Aí moço Eu fico na vontade Só na vontade Viu De tá na estrada De tá viajando também Viu Que sou do trecho Sou do rumo Sou da estrada E daí A saudade bate A vontade bate De tá no trecho Já viajei muito 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 E ultimamente Estou perto de casa Que não é nada ruim É muito bom É muito bom Mas acontece Que É A questão De estar viajando De estar com vontade De estar na estrada A saudade Disse aí É por conta De que São São 23 anos Né Vai fazer 24 anos Agora aí Então Já tá na No DNA Né Esse negócio de viagem De trabalhar viajando De estar no trecho Então Queira ou não Se Quando a gente Para de fazer Sente falta Sente saudade Sente Quer Quer tá fazendo aquilo Entendeu Aí Já é meu mesmo Já tá no sangue Isso aí E Eu não aguentaria Trabalhar em um balcão Em um balcão De um ponto comercial Pra ficar ali De De certa hora Até No final do dia Ali É Um Sempre naquela Mesma coisa Certo Eu não Não aguentaria Como Muita gente Muitas pessoas Fazem essa atividade E que não Aceitaria viajar Né Natural Normal Se eu Não aceito Umas certas Condições Dessa Quem já Quem já Trabalha nessas condições Não aceita outra Né É Cada um Cada um Né Vixe que mistério Desse modelo Desse modelo E temos que compreender Entender Tudo Eu entendo Eu entendo que As rodovias As viagens Tem seu lado bom E tem seu lado ruim Também da história Certo? Tem as coisas boas Tem as coisas ruins As vezes As vezes as pessoas acham Que está na estrada É só É só Oba-oba O lele E foto No E fotos E muito mais E muito mais Né Mas não é só isso Não A estrada Tem suas magias Né Falar assim Tem as suas As suas Belezas Tem as suas partes É Agradável E tem Os tombos Tem os tombos Sim Com certeza Muitos Muitos Mas Quem gosta Gosta Quem gosta Gosta Está no sangue E Já foi Não tem Argumento Não tem nada Para superar Isso aí Certo? O prazer E a satisfação De fazer aquilo Que gosta E Independente De qualquer coisa Dos tombos É Das dificuldades Isso É superado Pela Pelo fato Pelo Fator Paixão Pelo que faz Né Amor Pelo que faz É superado Entendeu? Você Você Que está no trecho Você que está em casa Por exemplo Não sabe como Que é a lida Do chofer Do caminhoneiro É ficar 30 60 90 120 Dias Longe De casa Tem amigo Que ficou Até 180 Dias Longe De casa Entendeu? E Imagina Tem um bacuri Em casa O filho O bacuri Que eu falo É um filho Tem um filho Em casa Recém-nascido E quando chega Em casa Já está comendo pipoca E aí Vixe Que mistério Não é meu caso Mas São várias Essas questões São vários Os casos Entendeu? E Tudo Movido Pela questão Do Amor Pelo que faz Né? É E aí E muitos Muitos Deles Que vão Entrar Ser Caminhoneiro Trabalhando Com Caminhão Por questões De Benefícios Atrativos No final Do mês Ei Não fica Não Dificilmente Fica Porque Não é fácil Você ter que Renunciar A família É E tá Pra poder Ir em busca Do pão De cada dia Né? Tem que ter a questão O fator Amor Amor Pelo que faz Amor Pelo que está fazendo Pela profissão Certo? Eu Eu graças a Deus Eu trabalho No trecho Trabalho No caminhão Eu viajo Já viajei muito Mas Eu dou graças a Deus Pelos privilégios Que eu já Que eu tenho E que eu sempre Tive aqui Né? Nas empresas Onde eu já Trabalhei Não foram muitas Né? Mas As empresas Que eu já trabalhei Eu ficava Poucos dias Longe de casa Ficava Poucos dias Longe de casa Então É muito motivo De De agradecer Né? É só motivo De agradecer O pai Por essas coisas Eu fico Eu sou grato Demais Por Por isso Porque graças a Deus Todas as viagens Todas as empresas Que eu trabalhei Saia E voltava Com menos É Com menos de 30 dias Né? Saia e voltava Com menos de 30 dias Aí Essa empresa Que eu estou aqui agora Eu já fiz Várias Várias Viagens Muitas viagens Agora Só em 3 delas Que eu fiquei 30 dias fora Por 3 viagens Certo? Fui uma vez Fiquei uns 30 dias Daí Outro tempo depois Uns 6 meses Um ano depois Botei de novo Fiquei mais uns 30 dias E Foi desse modelo Que aconteceu Naquela ocasião Certo? É Não que eu seja Melhor que ninguém E E que são privilégios Não de jeito nenhum É Deus Que nos abençoa É Deus Que nos Nos Proporciona Essas maravilhas Entendeu? E eu sou grato A Deus Por tudo Certo? Né? Lamentável Que Algumas pessoas Alguns colegas de serviço Ficam fora Por muitos dias Né? Muitos dias Mas eu Graças a Deus Ainda não fiquei não E não estou livre De que seja Que venha Acontecer isso Comigo Né? Pode acontecer A qualquer momento De eu viajar De eu ficar fora Muitos dias Mas que não é Da minha vontade Eu gosto De viajar Gosto Gosto de trabalhar Na estrada Gosto Mas De preferência Nesses bate e volta Viu? Fuxa Que mistério Vai lá E volta pra casa 5, 6, 10 dias 15 dias 20 dias 30 dias no máximo Não dá nada Pra gente não O que der É um bairro de Juazeiro Vixe que mistério Jaime O que der É um bairro de Juazeiro Né Jaime Acho que é Jaime Mariano Que chama O nome dele Ou é outro Jaime Não sei Tem um Jaime Que é lá de Juazeiro E ele sabe Que eu estou falando O que der O que der É pouco O que der É um bairro de Juazeiro Vixe que mistério Vai vendo Chama Não vou por aí Hoje Apenas esse canto Eu vou por cá Entrando ali À direita Também dá Viu? Dá no mesmo lugar Que eu Vixe que mistério Tem que parar Brequei 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 É Por ali Também dá Mas eu vou Por aqui Hoje Viu? Pelo Malhado Malhado Em algumas linguagens Aí Pra quem Pra quem São da região Fala Malhado De açúcar Ó Vai vendo Vixe Que mistério Abril Abril Vamos nós Desse modelo Avenida Baitaba Fenômeno Fenômeno Tá aqui Viu? À esquerda Fenômeno É Chafer Do volante Grande Qualificado E Tratei Seu Ponto Comercial Bem ali Viu? O salão Dele É logo Ali Corta Cabelo Vai Vem Só que Eu nunca Cortei Cabelo Lá Com ele Por que Será Nunca Fui lá Cortar Cabelo Meu Deus Vixe Que mistério Ali atrás As luzes Estavam amarelas Aqui já estão Brancas No vídeo Dá para você ver Você entendeu Que ali atrás Estava amarelada E aqui Está branquinha Branquinha Vixe Que mistério Vai vendo Eita Tchau Regaça Coluna Do motorista Vixe Que mistério Quem aguenta Um negócio Não tem base Não Não tem base Não tem esmalte Não tem acetona Não tem algodão Não tem nada Vai vendo Vixe Vixe Que mistério Falar não tem base É o povo de Abaitec Que gosta de falar assim Não tem base Venha 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 Não cabe nas duas Aí não Venha Venha Agora eu vou Viu Esses motoristas Que fazem entrega Assim Que nem esse caminhão Estava parado ali Tem todo o meu respeito Viu Geraldo Nascimento E muito mais Geraldo Rapaz Esse tipo de trabalho Fazer essas entregas Não é nada fácil Não é nada gatinho Não Para de cada jeito Tem cada lugar ruim De parar E os homens Tem que parar Para entregar A mercadoria E não é nada 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 fácil Então Esses homens Tem o meu respeito Viu Fazer essas entregas É Urbana Não é nada fácil Você tá doida Parreu dobrado O trânsito aqui Ninguém respeita nada Ninguém dá oportunidade Então vamos nós também Vixe Que mistério Botei 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 Eles Eles Não se decidem Um vai Outro vai Outro não vai Um vem Outro vai E a gente vai ficar esperando ali Até que hora A gritar oportunidade Né Abrir uma brejinha A gente vai Também Esse modelo Avenida Itabuna Ilhéus Bahia É A continuação Da rodovia BA A continuação Da rodovia Que liga Ilhéus Itabuna Né Desse modelo Vixe Que mistério Vixe Ei Quem está com saudade Quem estava com saudade De Ilhéus Veja um pedacinho Da cidade E veja também Outros vídeos meus Aqui em Ilhéus Tá São vários vídeos meus Aqui de Ilhéus É Eu que viajo pelo Brasil Afora né Faço vídeos em todos Os locais Mas Tem bastantes vídeos meus Em Ilhéus Em Ipiau O Batam É Itabuna Itapeting Tororó Nova Cana Firmino Alves Firmino Alves Só de passagem Né Na verdade Todas as cidades Só de passagem Mesmo É Tem muitos outros locais Né Tem Nas capitais Salvador Maceió São Paulo Belo Horizonte Curitiba Tem vídeos Nessas localidades Por aí Certo E interior da Bahia Muitos outros É Barreiras Formosa do Rio Preto É Brumado Brumado Bahia Tem vídeo nosso lá Caetité Guanabir Bom Jesus da Lapa Tem vídeo em vários locais Certo Vixe que mistério Entrei na frente do caminhão Aquele caminhão Que entrou lá embaixo Na faixa de lá Lembra que eu falei A direita Esse aí Entrou lá também E eu saí Vim por cá Saí na frente dele Ou seja Tanto faz Por um lado Por outro Certo Vai sair no mesmo local E às vezes O que ganha É questão de tempo Pouquinha coisa Para mais ou para menos Pouquinha coisa Por lá Às vezes Por cá ganha Vai depender do trânsito Na região Tanto por lá Como por aqui Às vezes O trânsito atrapalha Um pouquinho por lá Por conta da feira livre No malhado Às vezes Acontece de travar Por cá um pouquinho Por um motivo ou outro Mas é desse modelo Desse modelo Copiou? Empresa de ônibus Rio Doce Esse horário De ônibus Saindo aqui Com certeza É um horário Saindo daqui Para Nanuque O horário Das 18 horas Que agora São 18 horas Tem um horário Dessa empresa Saindo daqui Para Nanuque Minas Gerais Vixe que mistério Saindo daqui No sentido Nanuque Ele vai passar Está em Itabuna Vai descer Buerarema Tribo de Camacã E vai descendo São João do Paraíso Itajimirim Eunápolis Itabela Itamarajú Teixeira De Freitas Aí lá embaixo Uns 60km Mais ou menos Depois De Teixeira Tem entrada À direita No sentido Nanuque Desse modelo Vai vendo Vixe que mistério Gente Eu quero agradecer A todos vocês Que ficaram comigo Até aqui Muito obrigado Pela participação Muito obrigado Por ficar comigo Pegando essa carona Aqui Eu agradeço De coração Pelo apoio De vocês Pelo like Pelo comentário Que Deus te abençoe Grandemente Viu Que Deus possa Resplandecer Sobre ti E que te dê a paz E muito obrigado Mesmo Valeu Valeu A todos vocês Fiquem na paz Fiquem com Deus Um abraço Um abraço Até pedindo Comunicate Tudo de bom Tchau Obrigado Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau